Os times começam o jogo, o São Paulo do técnico Nelsinho precisa da vitória e começa mais ofensivo do que o time que começou o jogo domingo. Rogério Seri no gol número 1, a defesa com Belete 2, Rogério Pinheiro 3, Jean 4, Gustavo Neri 6. No meio do campo, Alexandre 5, Fábio Simplício 7, Kaká escalado como titular número 8 e Carlos Miguel também voltando ao time número 10. Na frente, Luiz Fabiano 11, França 9. Esse é o time do técnico Nelsinho Batista. As novidades são Carlos Miguel e Kaká. O técnico Zagallo do Flamengo não mudou o time, o técnico Zagallo aposta no entrosamento na sequência de jogos do time e manda esta equipe para campo, que tem só a volta do Leandro Ávila, que não jogou o primeiro jogo por estar suspenso. O Flamengo começa com Júlio César no gol número 1, a defesa com Alessandro 2, Juan 3, Gamarra 4, Cássio 6. No meio, Leandro Ávila número 5, Rocha 9, Beto 7, Petkovic número 10. Na frente, Reinaldo número 8 e Edilson número 11. Os repórteres da Globo, Eric Faria acompanhando o Flamengo, César Augusto acompanhando o São Paulo, podem nos trazer um destaque cada um. Como é que está preparado o time do Flamengo, Eric, para que venha e venha forte? O Zagallo está preocupado por o time não entrar no clima de já ganhou, Eric Faria. Exatamente, Kleber. Esses dias que antecederam a essa final de hoje, o Zagallo fez questão de frisar com os jogadores que o Flamengo não tem nada ganho. Inclusive citou o exemplo da final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo tinha uma desvantagem de dois gols e conseguiu vencer a partida em cima do Vasco por 3 a 1. Por isso ele frisou, o Flamengo ainda não conquistou nada, Kleber. O clima de já ganhou, Sérgio Noronha, pode ser destruidor para o time que entra na situação do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tem uma lição que aprendeu a favor dele, Flamengo, nesta decisão. Exatamente quando teria que vencer o Vasco ou vencer por diferença de dois gols e conseguiu o gol da vitória no minuto final do jogo. Se não aprendeu essa lição, não vai aprender nunca mais. Está escaldado. Evidentemente que vai jogar cheio de cautela às vezes. Mas uma coisa você tem que frisar. Chegaram a final os dois melhores times da competição. Os dois que jogaram partidas mais importantes, enfim. Dois times que fizeram partidas brilhantes. E que chegam a final com inteira justiça numa competição que teve um Curitiba muito bem armado. Enfim, alguma surpresa nessa competição. E a gente faz até uma pergunta depois disso. Você não acha que o França e o Edilson podiam estar na seleção brasileira? César Augusto e o São Paulo. Vem com qual espírito para esse jogo? Bastante animado e com o Kaká que deixa o time ofensivo. E também serve de talismã no dia 7 de março. Ele fez o gol da classificação do São Paulo para a Copa dos Campeões. Dois a um no Botafogo no estádio do Morumbi. Dois gols do Kaká. É o talismã do tricolor, Kleber. E deixa o time mais ofensivo, Casagrande. É a solução do São Paulo. Tem que ir para cima, inverter o resultado de dois gols de diferença. Com o Kaká fica mais criativo. Vamos conferir agora o trio de arbitragem. Quem apita o jogo? Quem tem a responsabilidade de conduzir a partida? Nesta decisão, o juiz é Márcio Rezende de Freitas. Márcio Rezende de Freitas, juiz da FIFA, juiz de Minas Gerais. Está aí o Márcio que apitou na Copa do Mundo de 1998. Com o Jorge Paulo Gomes do Distrito Federal e o José Elias Guzmão de Alagoas. E a bola está em jogo. Está rolando. Começa Flamengo e São Paulo. Começa a decisão da Copa dos Campeões. Valendo a festa de um título. Valendo vaga na Libertadores da América. E você ligado pode ter certeza se o jogo for pelo menos parecido com o que foi a partida de domingo em João Pessoa. Vai ser um espetáculo e tanto. Acontece aí a primeira falta. A falta em cima do Edilson. Edilson foi um terror para os São Paulinos. Lá em João Pessoa. E é motivo de muita preocupação também aqui em Maceió. Vai embora o time do Flamengo. Saiu para a marcação o Rogério Pinheiro. Conseguiu a antecipação. Chegou antes do Rocha e desviou a bola. Bola recuada até o Leandro Ávila. Esse está de volta ao time do Flamengo. E perdeu a bola para o Kaká. Que chegou na marcação. Mas o Márcio Rezende marcou falta do Kaká. Renato Marcília. Analisando a arbitragem. De olho no Márcio Rezende de frente. Já há chance para você falar deste primeiro lance aí. E da arbitragem do Márcio Marcília. Boa noite, Cléber. Boa noite, amigos da Rede Globo. Já terceira falta do São Paulo na partida. Em menos de um minuto de jogo. O Márcio é um ar diferente. Muitas finais do seu currículo. Mas que vem de uma arbitragem contestada. E muito criticada. Que foi o primeiro jogo da final da Libertadores. Entre o Cruz Azul do México. E o Boca Juniors. Lá no Estádio Azteca. Duas penalidades máximas. Não marcadas a favor do time mexicano. Praticamente influíram na decisão final. Dessa Libertadores. É a oportunidade de ele demonstrar. Que o que aconteceu foi um acidente de percurso. O Flamengo vai cobrando falta com o Petkovic. Joga a bola no meio para o Beto. Meio na dividida o Belete. O Beto foi atrás e recuperou. Os dois times começam com a mesma vontade. Que eles têm apresentado durante toda a competição. Os dois melhores times da Copa dos Campeões. Fazendo a grande decisão. Essa vaia é porque o Estádio Rei Pelé em Maceió. Também é um pequeno Maracanã. Ampla maioria de torcedores do Flamengo. Belete tenta jogar a bola na frente. O Cássio chega na marcação. Ficou com ela o jogador do Flamengo. Belete deu duro. Tomou a bola. Tomou na boa. Não houve falta. O cruzamento para trás. França ajeitou. Bateu. O desfile. Júlio César pega. Júlio César pega. E dá uma bronca danada no Cássio. Que perdeu essa bola. Uma primeira chegada forte do time do São Paulo. A chance boa do França. E a defesa do Flamengo conseguiu abafar o chute. Agora de novo o time do São Paulo. Agora o impedimento está marcado. O impedimento do Luiz Fabiano. A gente deixou a pergunta para você na página da Globo, na internet, sobre os favoritos. Qual é a tendência do torcedor sobre o jogo de hoje? Quem ganha o jogo? Quem é campeão? O empate tem 3%. Favorece o Flamengo. O São Paulo tem 37%. E o Flamengo, ampla maioria. O Flamengo com 60% do favoritismo. Além da grande torcida. O ótimo resultado conquistado em João Pessoa no domingo. A primeira partida das finais. 5 a 3 para o Flamengo. Por isso, o time pode até perder por um gol de diferença hoje. E ainda assim será o campeão. Olha o Júlio César. No recuo do Gamarra. Bola dominada pelo time do Flamengo depois do susto. Juan vai conduzindo. Toca a bola no Edilson. Já sofreu a falta. Chegou o Jean fazendo falta em cima do Edilson. Márcio Rezende de Freitas, árbitro do jogo. Ajuda o Edilson a se levantar. O Zagalo já não fica com a cara muito boa. Deve não estar gostando das faltas que o São Paulo já fez. O Nelcinho agitado desde o início da partida. E o Beto vem para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Rolando até o Petkovic. Vai para cima da marcação do Fábio Simplicio. Tocou boa bola para o Rocha. Ele tenta chegar no fundo do campo. Leandro Ávila subiu. A bola passou por ele e fica com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano vai embora. É a grande esperança do São Paulo. Uma das esperanças do São Paulo. Tentou a tabela com o França. O França, de vez em quando, dá uma sofisticada em alguns lances. E não precisava. Vai embora o time do Flamengo com o Reinaldo. Esse contra-ataque do Flamengo pode ser mortal. A falta foi impedida e não foi marcada. Reinaldo ficou no chão. A torcida do Flamengo queria a falta. O juiz não deu. É a vez do São Paulo atacar. O jogo começa num ritmo muito bom. Os dois times procurando o ataque. Muita velocidade. Muita força de vontade de lado a lado. Aí o França tentou a jogada individual. Perdeu. Você viu onde estava o Reinaldo. Ajudando na marcação. Tomando do França. Agora leva o Flamengo para o ataque. Encosta o Cássio. Um pouco mais atrás o Rocha. O França que perdeu a bola lá na frente. Está ajudando a marcar aqui atrás. Vem buscar Edilson. Parte pela meia direita. Bem aberto ele tem o Alessandro. Primeiro uma jogada individual. Agora fica com espaço. Vem de novo para cima da marcação. O toque do Beto para o Edilson. O Bandeira já marcou o impedimento do atacante do Flamengo. E marcou mal o Renato Marcília. Não estava em posição de impedimento. Note que pelo centro da grande área. O zagueiro Rogério Pinheiro dava totais condições para o avanço para o Flamengo. O time do São Paulo escapou de boa. O Bandeira errou na marcação. E agora o troco é no ataque. Com o França. Faz o cruzamento. A bola vai passando pela área do Flamengo. O Alessandro domina lá do lado direito. Recebe o combate do Gustavo. Consegue sair bem. E trabalha bonito com o Beto. Boa jogada do time do Flamengo. Vai de novo o Alessandro. Vem de trás do Petkovic. Já chegou cutucando. Cutucando para valer ali o Alexandre. E a marcação, que foi um problema do São Paulo na primeira partida, ganha aplausos do Nelsinho nessa segunda partida. Arremessou a tela com o combate pelo Alessandro. O Edilson vem buscar outra falta. Mas aqui no banco do Flamengo, o técnico Zagala acha que essa marcação está sendo feita com muitas faltas. São Paulo está parando toda hora jogado. A falta cobrada pelo Juan. Toca a bola na direita para o Edilson. Ele tenta ir para cima. Vai na linha de fundo. Segurou bem. E depois caiu. O Edilson fica naquela de estar pedindo falta. Fica até sentindo aí uma dor na perna esquerda. É um lance difícil para a arbitragem. Se o jogador, na hora de tentar frear, caiu sozinho. Vamos ver, ó. Ele está correndo junto com o Jean. Aí ele vai brecar. E aí, Renato Marcília? Pegou no tornozeiro do jogador. Quando ele deu o breque para tirar o jogador do São Paulo da jogada, ele pegou no tornozeiro. Errou a bola. Era falta. O lance foi fora da área. São Paulo tenta dar o troco. Juan faz o corte. E a defesa do Flamengo novamente se sai na boa. Reinaldo tenta o giro. Para cima do Belete. Leandro Ávila já clareia aqui pela esquerda. Onde parte o lateral Cássio. Aí o Rocha caindo aqui também. Leandro vem buscar. Domina. Beto aparece no meio. Sozinho lá pela direita o Alessandro. Com chance de evoluir. Edilson sai para fazer a tabela. Beto. A esquerda outra vez pode ser opção. Ele prefere o meio. Boa bola com o Alessandro. Beto, Kovic. Bate, limpou, bateu. E a bola explode. No Rogério Pinheiro não vai para o gol. Volta de novo o time do Flamengo. Outra vez o Edilson tentando a velocidade lá pela direita. Jean sai bem agora na cobertura. Limpo na bola. Consegue tomar do Edilson. Nove minutos, Casagrande. O Flamengo está mais no ataque do que o São Paulo? O jogo está igual. O São Paulo está saindo para o jogo também. É que o Flamengo tem uma equipe muito técnica. E o Beto, domingo, já vem jogando muito bem. Ele está desequilibrado. Sai para o jogo, pega todos os rebotes e consegue armar jogado. Estou gostando do Beto há um bom tempo, né, Cleber? Aí o Kaká recebendo aqui pela direita. A tabela saiu. O passe não. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito para você. Vamos nos aproximando de dez minutos. Esses são os reservas do São Paulo. Estão à disposição do Nelsinho. O Roger para o gol. O Reginaldo para a defesa. E o Wilson também. Fabiano, Júlio Batista e Souza para o meio campo. E o Reinaldo para o ataque. Lá vai o Flamengo com o Cássio. Não tem ninguém dentro da área. Nenhum atacante do Flamengo dentro da área. Onde está o Reinaldo? Veio buscar o jogo. Arriscou de longe. O Rogério se estica. Dá um tapa nela com a mão direita. Ele saiu da área, mas não deixou de levar perigo. Para o gol adversário, o Reinaldo. O artilheiro da equipe do Flamengo na Copa dos Campeões com cinco gols. Bateu firme. Uma bola difícil. Vai para a cobrança de escanteio. O Flamengo pela ponta esquerda. O Edilson fica lá dentro da pequena área. Para atrapalhar a vida, a ação do Rogério Senne. Petkovic na batida. Ele bate muito bem na bola. Toda a preocupação do Rogério. Lá vem a bola do Petkovic. Bola perigosa. Rogério sai do gol e fica com ela. São Paulo tenta a arrancada rápida. Enfrenta a pressão da torcida. Kaká trabalha. Fábio Simplício abriu aqui pela direita. A bola é para ele. O Reinaldo voltou na marcação. O Fábio Simplício conseguiu o primeiro drible. Aí o Luiz Fabiano. Vai embora o Luiz Fabiano. O Fábio Simplício ficou no chão. Nalcinho roscou com o Reinaldo. O juiz mandou seguir. E agora dá escanteio para o time do São Paulo. No desvio do Cássio. Foi a jogada mais ensaiada por Nalcinho nos treinos do São Paulo. Escancou brança e escanteio. Dois gols lá em João Pessoa. Saíram exatamente de um escanteio aí da ponta direita. Esse batido pelo Carlos Miguel foi curto. E no rebote o Fábio Simplício erra por muito. Esse ritmo do jogo, o Sérgio Noronha. Está um começo bom. Antes do Noronha, o banco do Flamengo que tem o Clemer para o gol. O Fernando para a zaga. O Maurinho é lateral. O Jorginho, o Fábio Augusto para o meio campo. O Leandro e o Roma para o ataque. O ritmo está bom, Noronha? Olha, eu acho apenas que o time do São Paulo está nervoso. A responsabilidade que tem que fazer os gols. Está deixando o time nervoso, cometendo algumas faltas. O Flamengo tem se aproveitado disso. Agora o São Paulo põe a bola no chão e tenta partir. Está todo no campo de ataque. Vem o Rogério Pinheiro. Kaká. Dá o bote, toma a bola com alguma facilidade. O Leandro, mas erra no lançamento. O drama da venda de bebês no Brasil. Nesta sexta, depois de Porto dos Milagres, no Globo Repórter. Boa presença do Beto na defesa do Flamengo, tomando a bola. Agora o lançamento para o Edilson. O Rogério conseguiu o corte. O Gê completa. Cada vez que o Flamengo estica uma bola para o Edilson, o torcedor do São Paulo deve se segurar na cadeira. O do Flamengo se levanta e corre junto com o Edilson. Vem embora a equipe do São Paulo. Carlos Miguel. Saiu um pouco aqui para jogar o França. Ele errou o passe, mas o rebote é de novo do time do São Paulo. Kaká, França, de novo Kaká. Eles tentam a tabela. Complicaram um pouco o lance. Saiu rasgando o Juan. E na sequência a falta. Renato Macília, o São Paulo está fazendo bastante falta. Qual é a atitude que o árbitro deve tomar para evitar essa sequência grande de falta? Que não são faltas duras. Mas é uma aqui, uma ali, uma de um, outra do outro. Marcar de cima. O Flamengo não fez falta até agora. Oito de São Paulo. Ele está parando o jogo. A falta faz parte do jogo. É um esporte de contato pessoal. O árbitro tem que marcar de cima. Tem que mostrar presença, de uma certa forma, inibir os jogadores e agir dessa maneira. Até faz parte do jogo. Mas oito em quatorze minutos. Nenhuma violenta, nenhuma desleal. Não há maldade no jogo. Agora a primeira do Flamengo. A falta faz parte. Jogar também. Vem o time do São Paulo. Vem o Gustavo. Bateu para o gol. Bateu para fora. Quatorze minutos e meio. Técnico Delcinho, o tempo todo, em pé, na beira do campo, gritando com o seu time. Sabe a importância do São Paulo? Numa estratégia. Vai conseguir um gol rapidamente. Seria a senha para deixar o Flamengo um pouco mais preocupado. Vem o cruzamento para a área do Flamengo. Subiu o Jean. Afasta Juan. Pega o rebote de Carlos Miguel. Tentou e conseguiu um grande lance em cima do Alessandro. Invade a área. Caprichou no cruzamento. Tira o Leandro. Joga para fora. Joga para escanteio. Linda jogada do Carlos Miguel. Com técnica, com habilidade. Às vezes não precisa fazer falta. Dá para fazer uma boa jogada. Vai para a câmara, se descanteio. O time do São Paulo. Tenta apertar o Flamengo. Pressionar o Flamengo. Lá vem ela com perigo. Júlio César deu um tapa. Bola bem batida. Pelo Fábio Simplicio. Chegue o São Paulo. Gustavo arrisca para o gol. Júlio César faz a defesa. Bola disputada aí no meio do campo. O juiz está marcando agora uma falta contra o São Paulo. Esse aí é aquele chute, aquela jogada do Carlos Miguel. Bola entre as pernas do Alessandro. Grande lance do Carlos Miguel. E um cruzamento perigoso. Lá vai São Paulo. O Juan tira. O rebote ainda é São Paulino. Agora foi a vez do Leandro Ávila afastar. São Paulo parece agora tomar uma atitude um pouco mais ofensiva. Dando uma pressão no time do Flamengo. Casagrande, você quando entra perdendo o jogo como o São Paulo entrou, é mais ou menos assim? Você espera, sente o ambiente e aí com 15 minutos e tal é que vai começar a mandar no jogo? É, principalmente numa equipe como o Flamengo. É rápida, sai para o contra-ataque, sabe fazer gols também. Então você tem que tomar cuidado e não tomar. Ver como está o clima do jogo, como está se comportando a equipe adversária e depois começa a pressionar um pouco. O São Paulo tem time como o Flamengo, assim, para inverter essa situação. Mas é perigoso, o Flamengo tem um contra-ataque rápido, não pode se expor muito também. O São Paulo toma mais uma bola aqui na intermediária com o Carlos Miguel. Gustavo Nery tenta partir pela esquerda, o França se apresenta. O Juan sai no combate, o França domina. E tem que tocar atrás. A virada de jogo do Carlos Miguel encontra o Belete. Ele e o Juan saem daqui da Copa dos Campeões e vão direto para a Cali, na Colômbia. Onde o Brasil amanhã estreia na Copa América. Depois de Porto dos Milagres, a Globo mostra ao vivo o Brasil e o México. A estreia da seleção na Copa América. O São Paulo tenta com o Kaká, o Reinaldo tenta a marcação. Kaká tirou o cruzamento, o Júlio César vai lá em cima e fica com ela. Mas o São Paulo trocou de lado no ataque. No primeiro jogo, jogou em cima do Alessandro, lateral direito. Agora, olha aí. Nesse jogo, está jogando em cima do lateral esquerdo do Cássio. Trocou de lado. Carlos Miguel. Domina, toca a bola aqui na direita para o Pabllo Simplicio. Vem de novo aqui por esse lado direito o time do São Paulo. Encosta o Alexandre. Dessa vez o lado esquerdo ficou aberto. O Alexandre viu. Tocou para o Gustavo. Saiu para o drible e ficou no chão. E o juiz mandou que ele levantasse. Estava bem pertinho ali o Márcio Rezende de Freitas e falou que não aconteceu nada. Olha o Beto partindo do contra-ataque. Vem com o Reinaldo. Bola para o Petkovic. Chega rasgando para salvar a defesa do São Paulo, o Belete. Rebocha do Flamengo. É um jogo franco, aberto. Os dois times partindo para o jogo. Mais uma vez uma bela partida, como foi lá em João Pessoa. Petkovic. Dificuldade para fazer o passe. Ainda assim conseguiu jogar lá do outro lado para o Alessandro. Vai para cima. Outra vez o juiz mandou seguir. E o impedimento já está marcado. Mais um impedimento marcado. Outra vez um impedimento do ataque do Flamengo. Esse aí é o José Elias Guzmão. Essa vez ele teve o tempo certo aí para marcar o impedimento, Renato Marcílio. Agora ele acertou. Na vez anterior do Edilson, não é o árbitro aqui do Alagoas. Pela setor das cabines de rádio e de televisão, corre o Jorge Paulo de Oliveira Gomes, árbitro da FIFA. Assistente da FIFA. Quem marcou o impedimento foi o José Elias Guzmão. E agora quem vem trabalhando a bola é o Leandro Ávila. Toca um pouco mais atrás para o Cássio. O Sérgio Noronha observou agora há pouco que o São Paulo estava atacando bem aqui pela direita. E o Cássio, que normalmente é o jogador que apoia muito ao ataque, nesse momento do jogo está mais quietinho aqui na defesa. Olha ele aí. Toca e não vai muito. Aí o Rogério Pinheiro chega fazendo mais uma falta em cima agora do Petkovic. Vamos nos aproximando de 20 minutos. É o primeiro tempo do jogo. 0 a 0 no placar do Rei Belém Maceió. Final da Copa dos Campeões. Vale título, vale vaga na Libertadores do ano que vem. Agora dominada aqui no meio pelo time do Flamengo. Parte o Juan. Viu o espaço, partiu para ela. Mas foi meio esticado demais. Ainda conseguiu evitar a saída do Alessandro. Tentou, conseguiu chegar no fundo. Olha o cruzamento. Já aparece. Aliviou o time do São Paulo. Sai com o Carlos Miguel. E até com chance de armar o contra-paque. Vai o simplício. Aí o França. O Luiz Fabiano partiu lá pelo meio. E o França não jogou para ninguém. Leandro Avila trabalhou bem. Jogou no Reinaldo. O Alessandro vai partindo. Agora o Flamengo já toca um pouco mais a bola. Porque tem sempre mais espaço. Olha só. E agora chega com o Edilson. Chega perigosamente. Abriu para o Rocha. Pode pintar o primeiro. Rogério. No rebote. E Edilson. Ata a zaga. Cria a melhor chance do jogo até agora ao time do Flamengo. Primeiro com o Rocha. Pegou o Rogério. Depois ela ia sobrando para o Edilson. A defesa do São Paulo manda embora. O Rocha se lamenta da chance perdida. O espaço que teve o Flamengo para criar a jogada e chegar perigosamente. Vem de novo o Alessandro. Dominou o Reinaldo. Saindo bastante da área o Reinaldo. Tentou a jogada individual. Perdeu o lance. Os dois times fizeram grandes campanhas na Copa dos Campeões. O São Paulo ganhou quatro jogos. Perdeu só uma. O Flamengo está invicto com quatro vitórias e um empate. Sempre com grandes gols. Olha o São Paulo chegando com o Kaká. Ganha esse campeio. Com o sucesso dos times. Os destaques individuais vão aparecendo. Muita gente já acredita que os jogadores que estão em campo aqui poderiam estar na seleção brasileira. E a gente daqui a pouco vai pedir para você opinar. Escolhemos quatro jogadores. Você vai dizer se eles deviam estar na seleção. Bate escanteio. Carlos Miguel. A bola voltou para ele. Cruzamento para a área. Chance de gol do São Paulo. E a bola é afastada. Petkovic. Se enrolou o Belete. Então sobre isso. Nós queremos saber o seguinte. Para você participar. Você que está acompanhando o jogo. E na internet. Dos jogadores que estão em campo. Qual deles merece uma chance na seleção brasileira? A gente separou quatro aqui. O Beto e o Edilson do Flamengo. O França e o Luiz Fabiano do São Paulo. Noronha já falou do Edilson e do França. Não é, Noronha? Esses dois você botaria lá. São os meus dois eleitos. E os seus, Carlos Aguilar? Um com certeza para mim eu levaria o Beto. Eu acho que está jogando bem. Arranca com a bola. Dá velocidade na jogada. Monta totalmente o ataque. Nesse meio toca bem a bola. E os outros, todos os três têm possibilidade. Eu tenho dúvida entre o atacante para ir para a seleção. Os três são bons. Você participa e diz. O que você acha? Vamos ver como é que está a preferência do torcedor entre esses quatro jogadores. Qual é que vai ter a maior votação para ir para a seleção brasileira? É claro que é uma interativa, uma participação do torcedor pelos destaques que esses times estão tendo. Ganhadores que estão fazendo gol, armando as suas equipes. E você vai se divertindo aí como técnico da seleção brasileira. Vai chegando bem o São Paulo. Bom toque do França para o Gustavo no cruzamento rua. Mergulha, toca de cabeça e manda a bola para fora. Carlos Miguel. Tentou partir. Se abrir espaço, pode até bater. Já não mais. Agora vai ter que sair para o jogo individual. Acabou tocando na bola o Alessandro. O São Paulo fica com o arremesso lateral. Vai outra vez buscando espaço o Carlos Miguel para fazer o cruzamento. Não encontrou. Vem de trás para ajudar o Alexandre. E esse é o Fábio Simplicio. Olhou para o meio. Disparou pela direita o Belete. Boa bola do Simplicio para o Belete. Vai chegar no entanto dividindo com o Cássio. E o juiz vai marcar. Falta contra a equipe do São Paulo. Globo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Vem a bola o Edilson. Vai partir para cima do Jean. O Jean sonhou com o Edilson. De domingo para segunda. Hoje está marcando o filho e marcando o forte. E hoje também nós temos a presença dos torcedores. Que estão presentes aqui no estádio Rei Pelé. Que vão participar com a gente. Vão emitir as suas opiniões. Vão ser por alguns instantes os comentaristas da Globo no jogo. Agora portanto nós temos uma torcedora do São Paulo. Vamos lá para a arquibancada. Para a torcida aqui no Rei Pelé. Oi boa noite. Como é seu nome? Tá bom. Fala aí. Fala Kleber. Oi tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Como é que você chama? Sou Luana. Estou aqui de Maceió. E eu cheguei do Piauí só domingo. Mas voltei. Fiz questão de voltar hoje. Para prestigiar o meu São Paulo. Aqui na minha terra natal. Estou adorando aqui o jogo. E com esse gorrinho aí você não... Oi? Você não está com a cabeça quente não com esse gorrinho? Não está de cabeça quente com esse gorrinho aí? Como é? Não estou te ouvindo muito bem não. O gorrinho não está deste... Kleber, não estou te ouvindo muito bem não. Agora eu quero dizer que o jogo está demais. Infelizmente o São Paulo tem pouca chance de ganhar. Mas eu confio no meu time. É só ele melhorar um pouquinho que a gente vence. Que a gente leva essa taça. Certo? Está legal Luana. Valeu. Um beijo e um abraço. Luana falou ligeiro. Parece narrador de rádio rapaz. Valeu Luana. Está aí a torcida do São Paulo. Botou um gorrinho daquele lá. O calor ela está aguentando. Tchau Luana. Tchau Luana. Dá para ganhar o jogo. Carlos Miguel levou o cartão de graça. Olha o bico que ele dá na bola depois do ar ter marcado a falta contra o São Paulo. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Recebido pelo Carlos Miguel. 29 anos de idade o Carlos Miguel. Apesar de toda a experiência ficou nervoso. Deu bico na bola. Petkovic bate falta. Afastou o Jean na defesa do São Paulo. O rebote é do Leandro Ávila. Lançamento do Beto. Boa jogada do Reinaldo. Olha o Edilson. Limpou para dentro. Ficou no chão e o juiz marca. Penalidade máxima para o Flamengo. Ele vai dar falta. Não, não. Ele vai dar fraude do Edilson. Vai mostrar cartão amarelo para o jogador do Flamengo. Me dá uma licença, senhor Renato. E toda uma ponta ali dentro da área, né? Toda uma ponta dentro da área. Não foi pênalti, né, Marcílio? O pênalti realmente não aconteceu. Agora ele aponta para a marcação da falta. Dá impressão a todos que é o pênalti, que não existiu. O banco do Flamengo... Para depois mostrar o cartão amarelo. Houve a fraude ou a tentativa de fraudar para o quarto Edilson. O cartão amarelo foi bem mostrado. Agora ele tem que ser mais claro na marcação. Ele tem que apitar não só para os jogadores, mas para os telespectadores, para o público que todos estão dentro do estádio. Não, tem a certa paciência. Não é daí porque eu gritei pênalti aqui, porque eu posso errar, não tem problema. O banco do Flamengo comemorou o pênalti. Vai lá e aponta para dentro da área. Agora cartão amarelo para o Rogério Pinheiro, que fez mais uma falta. Levou essa pelo conjunto da obra, Rogério. Cássio vai para o cruzamento. São Paulo vai saindo de novo para o jogo. Nós já vamos chegando a 29 minutos. Olha a Copa América. O Equador levando de 4 a 1 do Chile. Jogo encerrado na abertura da Copa América. Vem de ver o time do São Paulo. Aí o França. Segurou. Jogou no meio. Carlos Miguel vai arriscar. Bateu para o gol. Explodiu a bola no meio do caminho. França. Leandro Ávila dessa vez tirou para o alto. A bola ainda fica dentro da área. O Luiz Fabiano tenta ajeitar. Cacá bateu para o gol. Ouve o desvio. A bola vai para fora em escanteio. Olha, Kleber. O Zagallo está muito preocupado com essas jogadas pelo lado direito do ataque do São Paulo. Ele pede para que o Rocha venha ajudar o Cássio no combate. É, já percebeu o Zagallo que esse está sendo o caminho do São Paulo. Vai o Carlos Miguel para a cobrança do escanteio. Os zagueiros do São Paulo vão para a área. O Rogério Pinheiro e o Jean. Autorizado o Carlos Miguel para a cobrança. Vem a bola dentro da pequena área. Olha o desvio de cabeça. Júlio César tira. Fábio Simplício tenta o rebote. Globo. A gente se vê por aqui. Rainha System Interaction. Único sistema de amortecimento interativo. Sérgio Noronha. Um dos detalhes que me parece fazem um jogo agradável é que ora um time domina, ora o outro. Quer dizer, é prova de que o jogo está bem disputado. É, o Flamengo teve mais oportunidade, né? Chutou com mais perigo ao gol do São Paulo. São Paulo tem essa jogada aqui pelo lado direito, em cima do Cássio, e o Flamengo só agora começa a neutralizar. São Paulo tem que ter a iniciativa do jogo, e o Flamengo tem que fazer o que está fazendo. Sai do contra-ataque com perigo. São Paulo tentou chegar agora, o Juan dividiu com o Luiz Sabiano. O Luiz Sabiano queria a pauta. O jogo segue. Aí a bola dominada é pelo Cássio. O Gamarra faz a abertura lá na direita. Beto. O Edson saiu para jogar com o Beto outra vez. Se apresentou o Rocha dessa vez. O passe do Beto não saiu bom. Aí o São Paulo vai tentar armar o contra-ataque, mas a defesa do Flamengo está bem postada. Seis jogadores contra quatro do São Paulo. Alexandre. Luiz Sabiano vai arriscar. Só ameaçou. Tocou no meio para o França. Olha, Casagrande, eu cheguei a falar com você que depois dos 15, 16 minutos, o São Paulo partiu para o ataque. Agora já me parece que está menos ofensivo do que precisa um time que tem que ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença para ir para os pênaltis. O São Paulo tem uma dificuldade incrível de criar a jogada, né? Ele não consegue fazer uma jogada criativa, colocar a bola para o meio, tenta sempre a tabela com o França e o Luiz Fabiano, mas isso já fica normal. Depois de três jogadas, o Flamengo consegue marcar. Alterna o lado direito, o lado esquerdo, mas nem o Cássio, nem o Alessandro estão apoiando tanto. E o Flamengo já tem dois gols de vantagem. Então o jogo está bem equilibrado para o Flamengo, assim, dominado. Tem que deixar o São Paulo ir para cima, mas não consegue criar nada. Então o São Paulo está com uma dificuldade incrível para poder chutar o gol. Aí o Kaká trabalhando pela intermediária. O pensamento foi muito forte para o Gustavo e ele não conseguiu evitar a saída. Aí o Zagallo segurou os dois laterais. O Zagallo faz o Edilson e o Reinaldo voltarem para a marcação. E aí o Sofão não tem jeito para entrar. E o mais importante do Flamengo é que o Edilson volta na marcação. Que não é aquilo que ele é acostumado a fazer. Está jogando direitinho, conforme pode o time do Flamengo, que venceu por 5 a 3 o primeiro jogo e hoje pode até perder por um gol de diferença. E o Nelsinho, César Augusto, continua gritando, gesticulando, insatisfeito ou feliz com o time? Não diria feliz, mas grita bastante e pede para que o setor direito do ataque seja explorado. Principalmente pelo Fábio Simpício, que é que o Fábio Simpício avance mais pela direita. Agora dominada pelo time do São Paulo, lá pela esquerda. Luiz Fabiano tentou subir e houve o corte do Cássio. A bola foi embora, é escampeio. Nesta sexta, você não vai ser louco de perder os normais. Com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. Nesta sexta, logo depois do Globo Repórter. A pré-cobrança de escampeio. A equipe do São Paulo, outra vez com o Carlos Miguel. Leandro cortou. Mais uma bola curta do Carlos Miguel. O corte do Leandro, a bola cai no rebote, no pé do Petkovic. O Gustavo fez o corte. O Leandro põe de novo o Petkovic na jogada. Mas vai ele, o Cássio já passou. Petkovic segura. Encara a marcação do Fábio. Saiu do Fábio Simplício. Rolou a bola. Para o Reinaldo, deixou passar. Para o Edilson. Olha o Flamengo chegando com perigo. O Alexandre agora foi preciso no corte, porque o Beto passava. E ia levar um baita perigo para o gol do Rogério. Bem, bem, o Alessandro recupera pelo time do Flamengo. Deu o drible, foi para o chão. E desta vez, o Márcio Rezende de Frentas marca a falta do Gustavo Neri em cima do Alessandro. Essa foi? Ele abriu a perna. Agora o jogador do Flamengo salta, né? Pipocou na frente, pulou pelo lado e não bateu. A falta pode levar perigo. O Rogério fica de olho ali. É o Petkovic que está nela. O Juan e o Gamarra estão dentro da área. O cruzamento bem aberto para o Edilson. Ele tentou jogar essa bola lá para dentro, acabou pegando mal nela. O rebote ainda do Flamengo com o Rocha. Reinaldo dominou. O jogador do Flamengo chegou a esboçar uma reclamação de um toque do zagueiro do São Paulo. O Márcio marcou o toque do avante do Flamengo. Embora o time do São Paulo, Gustavo Neri, cruzou por baixo. Olha a chegada do Kaká, bateu para o gol! Bateu para fora! Foi a melhor chance do time do São Paulo. A chance mais clara de gol do time do São Paulo. Um desvio sutil do Júlio César mandando a bola para fora em escanteio. Já cobrado. Vai o Gustavo para o cruzamento. Preferiu rolar para o Fábio Simplício. Vai arriscar o chute. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica com o Antártica é mais gostoso. O jogo vale o título da Copa dos Campeões e vale a volta. Ou de Flamengo ou de São Paulo. O Flamengo, por enquanto, está dando o Flamengo para a Libertadores da América. O Flamengo já participou seis vezes da Libertadores e foi campeão em 81. A última vez que participou foi em 93. O São Paulo tem oito Libertadores na sua história e dois títulos em 92 e 93. Em 94 com o vice-campeonato na última participação do São Paulo. Aí o França saindo aqui pelo lado direito. Encarna a marcação do Cássio. Alexandre. Boa bola do Alexandre agora para o Gustavo. É o São Paulo fazendo a bola correr um pouco mais rápido. para ver se faz a defesa do Flamengo mexer para achar um espaço. Como achou naquele lance do Gustavo Neri e do Kaká. Agora tem um escanteio para cobrar lá pela ponta esquerda. O Fábio Ciclício já vai para lá. O Júlio César fica chamando a atenção de todos os seus defensores. Para não dar mole para o Rogério Pinheiro, para o Jean. Vem a bola cobrada pelo Fábio Ciclício. Júlio César vai embora. Soca no rebote Carlos Miguel. Mateu ela explodiu no Rocha. E o contra-ataque agora. Lá vai Flamengo com o Petkovic. Bota a velocidade pela direita o Edilson. Pela esquerda o Reinaldo. Ele acabou não tocando nem para um, nem para o outro. Perfeito marcado do ataque do São Paulo. A Copa América começou hoje com o Chile goleando o Equador por 4 a 1. Hoje ainda tem Colômbia e Venezuela. Amanhã tem a estreia do Brasil. Contra o México a Globo mostra ao vivo. Logo depois de Porto dos Milagres. E já já no show do intervalo. A Ana Paula Padrão vai falar de uma reportagem do Jornal da Globo. A preocupação dos familiares dos jogadores brasileiros. Que estão lá na Copa América. Já já no show do intervalo. Alguns destaques do Jornal da Globo com a Ana Paula Padrão. 0 a 0 ao placar aqui em Maceió. Resultado que dá um título para o Flamengo. Cássio vai para cima da marcação do Belete. Vem de trás do Rocha. Aí o Flamengo vira o jogo. Vem o Alessandro. Ele parte por dentro. Tentou o drible. Conseguiu escapar do Gustavo Neri. Mas o toque que o Gustavo deu na bola foi suficiente para atrapalhar a ação do Alessandro. Aí o São Paulo tenta contra-ataque. França. Saiu bem do Leandro. Tocou no meio. Cacá limpou. Bateu. Gol. Cacá. E o belo gol do São Paulo. O França acertou a jogada. Passou para o Cacá. Ele teve calma na frente do Experiente Gamarra para dar o drible. E bater com firmeza, com precisão no ângulo esquerdo do Julio César. Cacá, camisa 8. O garoto tem estrela em decisão. Ele que fez os dois gols da vitória do São Paulo sobre o Matafogo no título do Rio São Paulo. Que trouxe o São Paulo aqui para a Copa dos Campeões. Faz agora 40 minutos. São Paulo 1, Flamengo 0. O Cacá que era dúvida para o jogo de hoje. Sofreu uma falta feia na última partida contra o Flamengo do Fábio Augusto. Até anteontem mancava bastante. Ontem foi confirmado no time pelo Nalcinho. E fez o dele. E aí o cartão amarelo para o Cacá. Que fez uma falta feia. Que agora pegou pesado em cima do Cássio, Marcília. E sem nenhuma necessidade. Lá junto à linha lateral. Vai de uma forma imprudente. Temerária. Atinge o jogador. Leva um cartão amarelo bobo, né? Já foram quatro cartões amarelos no jogo. Rogério Pinheiro, Carlos Miguel e Cacá do São Paulo. E o Edilson do Flamengo. O São Paulo faz 1 a 0. O São Paulo bota mais pimenta aí no jogo. Agora o São Paulo precisa de mais um gol. Para levar a decisão para os pênaltis. Com esse placar o Flamengo continua sendo o campeão da Copa dos Campeões. 1 a 0 contra. Ainda dá o título para o Flamengo. Agora o São Paulo ia partindo no contra-ataco. O Juiz marcou uma falta do Luiz Fabiano em cima do Gamarra. Nesse lance aí, Marcília. A falta na realidade foi marcada pelo auxiliar. Que corre junto às cabelhas de imprensa. O Jorge Paulo Gomes. O Márcio estava muito longe. E atendeu a sinalização do árbitro assistente. Mas foi falta, Marcília? Eu acho que foi. Ele segurou o jogador pelo braço. Enroscou. E não deixa o Gamarra levantar. Vem embora o Cássio. Agora o Juiz vai com a falta do Alexandre. Em cima do Petkovic. Vamos nos aproximando de 42 minutos. Foi um belo gol do Kaká, hein, Casagrande? Com habilidade, limpou e bateu bem. É, o Kaká, ele não estava bem no jogo, não. Mas ele tem esse tipo de jogada, cara. Ele fez dois gols contra o Botafogo e um parecido com esse. Só que a bola rasteira, essa aqui foi no alto. Ele, quando ele vira e fica de frente para o gol, qualquer distância lendária, não. Ele tem a visão totalmente aonde está o goleiro e o espaço que ele pode bater. A torcida do São Paulo vira a maior festeira aqui do estádio Rei Pelé. O torcedor pula, vibra, porque esse gol, na cabeça do torcedor, é a metade do caminho, né? E na matemática é mesmo. Porque se o São Paulo fizer mais um e não levar nenhum, pelo menos garante a decisão dos pênaltis. Mas o Flamengo tem força, o Flamengo tem jogo, o Flamengo vai embora. Olha o Edilson. É uma partida absolutamente aberta, super bem disputada no cruzamento do Edilson. A bola passa por toda a área do São Paulo. E o Flamengo está tendo um desafio. Pela primeira vez na Copa dos Campeões, sai atrás no marcador. É ver como o Flamengo vai se comportar com essa desvantagem. Luiz Fabiano. Limpou bem a marcação do Rocha. Vai por dentro. Tirou o Leandro. Aí o Beto pega o rebote. E ele está com ela de novo. Deu de presente agora por Fábio Simplicio. Dá a chance do São Paulo partindo contra-ataque. Luiz Fabiano. Ficou fácil para o Leandro tomar dele. Ele protege a bola. O Alessandro vem na ajuda. Teremos um minuto de acréscimo, indica o Márcio Rezende de Freitas. Vamos até os 46 desse primeiro tempo. Olha o Edilson. Tentou botar na frente e afastou o Gê. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Quem mais tem tudo o que você precisa? São Paulo vai partindo de novo para o campo de ataque nesse final de primeiro tempo. Bola do Alexandre. Para o França. Outra vez Alexandre. O Belete perde aqui na direita. Bola para ele. Vai o Belete. Para cima do Cássio. Fez a tabela. Saiu bem o lance. O cruzamento. Olha o perigo. Ela fica viva ainda dentro da área. Fábio Simplicio domina. Consegue o cruzamento. A bola batida. O Rocha vai para fora. São Paulo cresce. Sérgio Noronha. O gol deu confiança ao São Paulo. E tirou a confiança do Flamengo. Agora o Flamengo que está nervoso. São Paulo mais confiante. É isso. É um jogo disputado e a história muda rapidamente. Ter feito um gol parece que dá aquela... É tomar aquele chazinho. Dá vovó. O São Paulo ficou calmo. E o Flamengo agitado. Vem o escanteio. Bola perigosa. Desfio para fora. É outro escanteio. Foi o Alessandro quem tocou nela. Rogério Pinheiro fica lá dentro da área. Ele fez um gol de cabeça. Lá em João Pessoa. O outro foi marcado pelo Luiz Fabiano. Os dois descanteios. Mas o Carlos Miguel está batendo baixo na pequena área. O Leandro está tirando. O Leandro se enroscou um pouquinho com a bola. Deu certo ainda para ele. Carlos Miguel. Ajeitou. Bateu. Bateu para fora. A gente fez a pergunta para você ligado na Globo. E também navegando pela internet. Sobre a seleção brasileira. Quatro jogadores que estão sendo destaques aqui na Copa dos Campeões por São Paulo e Flamengo. Qual deles você levaria para a seleção brasileira? Vamos ver o resultado. O França ficou com 14%. Luiz Fabiano com 18%. O Beto com 20% e o Edilson com 48%. Está com tudo o Edilson. Apita o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Fim de primeiro tempo em Maceió. Um para o São Paulo. Gol de Kaká. Zero para o Flamengo. É a conta para o Flamengo. Assim ainda é campeão. O São Paulo precisa de mais um gol. César Augusto, Eric Faria. Conversar exatamente com o Kaká, 19 anos. Uma estrela que costuma brilhar em decisão. Fez dois contra o Botafogo no Rio São Paulo. Já metade do caminho está andado, né Kaká? É, mas esse gol não adianta nada. A gente tem que fazer mais um para poder levar a decisão a você mesmo. Esse é o gol do Kaká, Eric Faria. Está com problema o Eric ali. A gente teve o final do primeiro tempo. Você está vendo aí a boa jogada do França. O Gamarra dá o bote, tomou o drible. E foi um belo gol do Kaká. Daqui a pouco no show do intervalo tem muito mais para você curtir, hein? Vale a pena ficar ligado que são vários os destaques. Já, já a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui. Ei, Belém, Maceió. Primeiro tempo, um para o São Paulo. Gol marcado pelo Kaká. Zero para a equipe do São Paulo, para a equipe do Flamengo. O Flamengo ainda vai conquistando o título porque pode perder por um gol de diferença. Agora a gente vai falar com a Ana Paula Padrão, do Jornal da Globo. Daqui a pouquinho, depois do futebol, ela vem com as notícias do Jornal da Globo. E um dos destaques do Jornal da Globo é exatamente a Copa América. Copa América começa amanhã. O Brasil joga com o México. A Globo vai mostrar ao vivo. Agora houve todo aquele clima. A Copa América foi cancelada, depois voltou a ser realizada lá na Colômbia. E os familiares dos jogadores que estão na Copa América estão menos preocupados com os jogos. E muito mais com a segurança dos seus parentes que estão lá. Esse é o tom da matéria que você vai apresentar daqui a pouquinho, Ana Paula. Exatamente, Kleber Machado. Todo mundo muito preocupado no Brasil. As famílias dos jogadores estão rezando. Não saem da frente da TV. Ligam o tempo todo para a Colômbia. E desta vez, como disse você, não só para que os jogadores brilhem em campo, mas para que não corram risco algum fora de campo. Você vai ver tudo isso numa reportagem especial de Pedro Bassan. E vai ver também o resultado da outra decisão do dia, Náutico e Santa Cruz no Recife. E é claro, você vai saber tudo sobre os problemas na economia brasileira por causa da Argentina. O ministro Domingo Cavallo anunciou agora há pouco novas medidas para tentar resolver os problemas por lá. E você vai ver que o governo daqui também prepara uma espécie de plano B, para o caso de quebra da Argentina. Um plano que pode mexer diretamente com o seu bolso. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do jogo, Kleber. Todo mundo fica ligado então na Ana Paula Padrão, daqui a pouquinho, depois de Flamengo e São Paulo, com as notícias do Jornal da Globo até já. Ana Paula. Bom, a gente tem consultado vários especialistas, vários homens do esporte, para que a gente dê um SOS aí para a seleção brasileira. A primeira fase não é lá muito boa, então todos os profissionais de várias áreas do esporte têm dado as suas dicas. Hoje a gente convida um vencedor. Técnico que levou a seleção feminina de vôlei do Brasil a medalhas olímpicas e que estreou na seleção masculina, conquistando o título da Liga Mundial. O que a seleção brasileira deve fazer, Bernardinho Rezende? Enquanto a questão da coletividade não for colocada acima das questões do talento individual, quer dizer, ninguém vai resolver sozinho. É claro que nós precisamos ter os melhores talentos, né, funcionando em prol de um sistema. São 11 jogadores formando uma alma só. Para que isso aconteça, tem que ter um convívio, tem que ter uma comunhão de interesses antes de tudo. Por que fora eles tenham que ter mesmo os interesses, ou serem íntimos, mas ali dentro eles têm que realmente ter essa alma única. E para que o grupo esteja efetivamente fechado, que possa um cobrar do outro, né, eles têm que estar todos dando o seu 100%. O 100%, por exemplo, do Emerson no meio do campo, é diferente do 100% do Romário lá na frente, do ponto de vista da característica do jogo. Uma classificação para uma Copa do Mundo é fundamental para toda a estrutura. Não é apenas para o futuro da seleção brasileira. O futuro do futebol é que está em jogo nessa história toda. Dica do Bernardinho, tem que ser ouvida, analisada e levada em conta, porque ele sabe o que é vencer. Olha, já vem lá de Cali, na Colômbia, o Brasil estreia amanhã contra o México, a escalação da seleção brasileira. Está escalado o time pelo Luiz Felipe Scolari. O Marcos vai ser o goleiro, a defesa vai ter o Alessandro, o Cris, o Roque Júnior e o Roger. Vai ser titular. No meio do campo, o Emerson, o Fábio Rochenbach, o Juninho Paulista e o Alex. Na frente, o Giovanni e o Jardel. Esse é o time brasileiro para a estreia amanhã na Copa América. E o Luiz Felipe está dando mais uma chance e acreditando muito no futebol do Alex, para dar um toque criativo à seleção. Tino Marcos. Falta algo a esta bandeira. Ao futebol brasileiro também, né? De repente, dentro da seleção brasileira, falta um pouco mais, até de confiança para os jogadores, pelo fato da seleção brasileira não estar num momento bom. Então, isso dificulta, às vezes, até tira um pouco de confiança, né? Às vezes, dos jogadores dentro de campo. A Copa América é o espaço que se abre para a recuperação. E são vários os candidatos a mudar um pouco a história recente, feita de tantas desilusões. E já na primeira movimentação tática, Luiz Felipe mostrou que estava falando sério, quando disse que queria mais ousadia. Ele armou o time no ataque. Vai fazer um esquema para abastecer Jardel e aposta na maturidade de Alex. Cedo, eu vivi momentos maravilhosos e momentos muito estreitos, né? Eu acho que eu tive a Copa Libertadores, com 21 para 22 anos, tive a felicidade de ganhar. Depois tive a participação no grupo da Copa América, tinha um pré-olímpico maravilhoso. Depois tive a tristeza nas Olimpíadas. E essas coisas vão nos calejando, a gente vai aprendendo. E a cada nova oportunidade, a gente pretende adquirir alguma experiência a mais e usar também aquelas que nós já passamos. Tocou para trás, para Alex, abriu o Ronaldinho Gaúcho. Bonita finta ainda, Alex, por cobertura. Uou! Boa sorte para o Alex, boa sorte para a seleção brasileira, para todos os torcedores que vão se ligar amanhã. Depois de Porto dos Milagres, a estreia do Brasil na Copa América, Brasil e México. Agora a gente vai voltar para a torcida que está presente aqui no estádio Rei Pelé. A gente já ouviu uma torcedora do São Paulo, agora é hora de conversar com o torcedor do Flamengo. Oi, como é seu nome? Boa noite. Boa noite, Kleber. Meu nome é Aldeir. E o que você está achando do jogo, Aldeir? Kleber, o Flamengo está jogando muito recuado, mas eu acredito que o resultado vai ser a favor do nosso time aqui. Tá bom, Aldeir. Obrigado. Continue tendo aí um bom espetáculo. Obrigado, Kleber. Boa noite. Valeu, boa noite. É o torcedor presente, vibrando com a Copa dos Campeões. E agora a gente vai acompanhar os melhores momentos do primeiro tempo de São Paulo e Flamengo. Vamos ver o que aconteceu de mais interessante no primeiro tempo de São Paulo e Flamengo. A gente vai ter os lances, as jogadas do primeiro tempo com o Sérgio Noronha, com o Casagrande, comentando com a gente, analisando com a gente. O time do São Paulo começou dando a impressão, Noronha, de que ia para valer o ataque, como nesse lance aí do França. O Flamengo realmente foi ao ataque, a necessidade era dele de fazer o gol. Agora, o Flamengo ficou encolhido, esperando, apenas havia um erro. Esse lado esquerdo da defesa do Flamengo foi uma avenida por onde o São Paulo atacou sempre. Você acha que hoje o Zagallo demorou um pouco mais para fechar ali, ou o São Paulo é que foi mais esperto? É incrível, porque o Cássio está jogando do lado dele. Olha a oportunidade perdida pelo Rocha. Essa foi a grande chance de gol da primeira etapa, né? Essa jogada do Rocha ficou na cara do Rogério. A defesa do São Paulo hoje estava mais esperta do que domingo, menos espaço, um pouco mais, até porque o Meio de Campos está recuando com mais velocidade para fazer o primeiro bloqueio. E aí dá um certo alívio para a zaga do São Paulo. São Paulo chegou nesse lance com o Kaká, Casagrande, que estava quietinho no jogo, né? Até que, de repente, faz um gol como esse aí, que não é gol fácil de fazer, não. Não, sempre que ele pega essa bola, independente se ele está dentro da área ou fora da área, ele tem a visão total do que ele vai fazer, ó. Ele cortou o Gamarra e já sabe que o goleiro está mais para cá e viu aquele espaço aberto. Ele tem uma visão muito rápida e a conclusão rápida também da jogada. E o São Paulo se empolgou com o gol, cresceu com o gol e teve mais essa boa chance. Noronha, a tua expectativa para o segundo tempo é qual? Olha, o Flamengo vai ter que sustentar o placar que lhe é favorável, perdendo até por 1x0. Agora, sustentar esse placar sem sair para o jogo, vai ser muito difícil para o Flamengo segurar isso durante mais 45 minutos. Até porque o São Paulo, com o gol, ficou mais tranquilo. E o Flamengo, tomando o gol, ficou muito mais nervoso. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Tem muito mais para você curtir. Fique ligado. O Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta para você, ligado da Globo. O torcedor está mandando ver no som, na música. É uma festa só, uma alegria total. Todo mundo ligado, curtindo. A decisão da Copa dos Campeões está 1x0 para o São Paulo. O título ainda é do Flamengo. Começou a Copa América. E começou com o Equador, sensação das eliminatórias. Levando uma goleada do Chile, 4x1. Os gols com o Léo Batista. O primeiro gol da Copa América é do Chile. Montesinos toca para trás. Rodrigo Návia pega de primeira no contrapé do goleiro Ibarra. Chile 1, Equador 0. 29 do primeiro tempo. O Equador reage com um golaço, cruzamento e bicicleta certeira de Txalá. Veja por outro ângulo. Equador 1, Chile 1. Aos 28 minutos do segundo tempo, Montesinos manda uma bomba no meio da rua e Barra aceita. Chile de novo na frente, 2x1. Contra-ataque do Chile, Montesinos serve a Corrales que bate por cobertura. É o terceiro gol chileno. Chile 3, Equador 1. E no finzinho, Corrales retribui o presente. Rouba a bola, toca para Montesinos fazer. Final em Barranquilha, Chile 4, Equador 1. Jogam agora Colômbia e Venezuela. É a rodada de hoje na Copa América. E amanhã está em Brasil e México depois de Porto dos Miragres. Vem um monte de zorro aí com a torcida do Flamengo, hein? Que força é essa? Renato Marcília. O time do Flamengo reclama muito de um lance dentro da área do São Paulo que poderia ser um pênalti. Foi o lance que originou o contra-ataque do São Paulo. Que deu, com consequência, o gol do Kaká. Uma dividida do Alessandro com o Gustavo Neri. Vamos ver o lance? Aí, ó. Olha que o Gustavo cai. A bola bate. Junto ao seu ombro, no braço, é verdade. Agora não há intenção. O lance é absolutamente acidental. A própria mão direita eu acho que dá um tapa na bola ali quando ele cai. Mas você acha que foi no embalo? Foi no embalo. Foi em função do movimento do jogador que caiu, a bola bate no seu braço. Não havendo a intenção, não havendo a atitude premeditada de colocar a mão na bola, não existe a irregularidade. O lance foi normal. Os jogadores do Flamengo pararam, pediram a mão que o árbitro corretamente não marcou. E no contra-ataque deu origem ao belíssimo gol do Kaká, por sinal. Que é esse lance aí que a gente está vendo. A jogada do Cássio, do França, em cima do Leandro. O passe para o Kaká. O drible no Gamarra e um golaço. Realmente um golaço. Eric Faria, o Flamengo está de volta, Eric. Pois é, Cleber. Os jogadores no intervalo foram até o Márcio Rezende de Freitas comentar sobre esse lance. O Reinaldo, o Beto tentaram alegar para ele que a bola tinha sido batida na mão do Gustavo com intenção. Mas eles também estão conversando muito aqui no intervalo sobre o fato do Flamengo ter jogado muito recuado, dado muito campo ao São Paulo. Vou conversar com o Reinaldo rapidinho aqui. Reinaldo, o que o Zagallo pediu exatamente para vocês nesse intervalo? Ah, pediu para o time sair mais no meio campo. Está muito recuado. Está dificultando um pouco para a gente lá da frente. A gente sabe se... A gente falou antes, se recuar, São Paulo ia jogar. A gente tem que buscar o gol, senão a gente vai entregar o título para o de bandeja. Está aí o Reinaldo. Obrigado. Cleber. O São Paulo também está voltando para o segundo tempo. São Paulo que agora tem a necessidade de pelo menos mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, César Augusto. Uma aposta do Nelsinha no preparo físico do time. Inclusive ele conversou com os jogadores antes do jogo e disse que não era para haver desespero se não fizessem um gol no primeiro tempo. Que o preparo físico do São Paulo estaria mais bem preparado para esse segundo tempo e pelo que ele viu no primeiro jogo contra o Flamengo, Cleber. São Paulo vencendo por 1x0 o gol do Cacá. O São Paulo ganhou todos os jogos que fez na Copa dos Campeões por pelo menos dois gols de diferença. Por dois ou mais. Menos contra o Flamengo. O Flamengo que também conseguiu sempre vitórias expressivas. Foi só um empate contra o Cruzeiro. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Rei Pelé em Maceió. Nenhum time mexeu. As duas equipes voltam com os mesmos jogadores que disputaram o primeiro tempo. O Márcio Rezende de Freitas vai autorizar o início da segunda etapa. Está em jogo. A bola está rolando. Está valendo o segundo tempo. Quem fica com o título da Copa dos Campeões? Quem comemora nessa quarta noite e quem volta para a Libertadores da América fica com uma vaga do futebol brasileiro no ano que vem. Com 15 segundos de jogo já há uma falta do Alexandre em cima do Alessandro. Falta contra a equipe do São Paulo. E o Alessandro fica no chão. Vai se levantando agora sempre com a simpática e a colaboração do árbitro. Aí o Alexandre que fez a falta. E o Flamengo vai para a cobrança. Sempre o Petkovic na batida. Joga a bola lá para dentro da área. Afastou o Gustavo Neri. O rebote é outra vez do Flamengo. Está aí o Alessandro já inteiro depois de ter levado a falta. Tenta partir para cima do Carlos Miguel e leva mais uma falta. Está inteiro por enquanto. Agora o Flamengo tem a chance de cruzar a bola para a área do Rogério. A torcida do Flamengo cresce e o Beto dentro do campo está aí. Regendo a torcida, pedindo exatamente essa participação do torcedor. Bateu o Petkovic. BOOOOOOOL Do Flamengo! A subida firme do Juan! E a testada para o fundo do gol! Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Flamengo empata o jogo. E aumenta novamente a sua vantagem. O Juan, camisa três! Tudo igual, hein, Mocenhor? São Paulo um! Flamengo um! São Paulo vai ter que respirar fundo, começar tudo de novo. A dura vantagem, suada vantagem conquistada aos 39 do segundo tempo, se desmonta agora com menos de dois minutos. E aí o falta aí, cartão amarelo para o Reinaldo por essa pegada do Alexandre. Pegou feio, hein? Pegou feio, hein? São Paulo vai tentando se aproximar da área com o Gustavo. O Alessandro desvia, o árbitro, no entanto, marca falta do Gustavo em cima do Alessandro. Que ducha em cima do São Paulo, hein, Casagrande? É, uma ducha fria. Início do segundo tempo, equipe preparada para partir, para tentar conquistar o segundo gol. Mas tem que levar em consideração que o Juan entrou muito bem, cabeceou forte na frente do Rogério. Ele vem fazendo uma boa, um bom torneio, merece estar na Seleção Brasileira. É um jogador que vem crescendo bastante, viu, Kleber? E esse foi o primeiro gol do Juan na Copa dos Campeões, Kleber. E ele que não esperava mais pela ida à Copa América, teve que ontem sair para comprar um terno às pressas, para chegar elegante no Luiz Felipe Escolar. Olha o time do São Paulo tentando chegar. Não houve nada, não houve nada. Então, os dois times ali forçando uma barra para cima do Marcos, para ver se ele entra num ou no outro lance. É, o França reclama a penalidade máxima sobre o Kaká, que não aconteceu. E olha que tinha uma debida danada aí, uma provocada pelos fogos que a torcida do Flamengo soltou. Fez uma fumaça grande, mas o Márcio Rezende estava com a visão boa. A torcida do Flamengo volta a esquentar o clima aqui no estádio em Maceió. A do São Paulo, a exemplo do time, também levou um banho e dá água fria, fica quieta agora, porque a vida do São Paulo começa outra vez no zero. E tem que chegar a essa altura aos três. Um a um no placar, o São Paulo continua precisando dos dois gols de vantagem. Precisa fazer mais dois gols para levar a decisão para os pênaltis. O Flamengo fica um pouco mais próximo do título, mas tem muito jogo pela frente. Aí toda a vontade do Alexandre chegou, rasgando, mandando para fora. Carlos Miguel. Agora no meio para o Alexandre, lá pela direita o Belete. Perto dele o Fábio Simplício, um pouco mais atrás o Rogério Pinheiro. A opção dele foi com o Belete. Alexandre tocou no meio para o Kaká. O autor do gol do São Paulo saiu, fez a proteção, dá no Rogério Pinheiro. Aí o Jean partindo para o campo de ataque. Recebe aqui na esquerda o Gustavo Neri. França. A marcação dura do Juan em cima dele e a falta marcada. Passamos de cinco minutos, um a um no placar. Gustavo. Adiantou demais a bola, conseguiu o cruzamento. O Beto veio na cobertura, bateu na bola ao Beto. É escambeio. Para o time do São Paulo. A batida do escanteio para o São Paulo, do Fábio Simplício. Pela volta fica entre ele e o Alessandro. O Alessandro toca de cabeça, domina o Gustavo Neri. Errou tudo. E dá o patroa para o Flamengo. Esticou o Gustavo Neri. O Alessandro tentando pegar a defesa do São Paulo aberta. O Alexandre estava bem ali no meio da zaga. Fábio Simplício. Aí o giro do Kaká. Tentou o passe nas costas do Juan para o Luiz Fabiano. O Juan não foi na dele não. O time do São Paulo tem muita pressa. Agora mais pressa. Se já tinha muita no primeiro tempo, agora então... E o Zagallo vai orientando a marcação do time do Flamengo. Preocupado sempre com as duas laterais do São Paulo, com os apoios do Belete e do Gustavo. Mas não estão aparecendo muito bem hoje não. Aí o Fábio Simplício tentando a jogada da força. Perdeu o lance. Contra-ataque do Flamengo. Leandro. Uma coisa ninguém pode reclamar. A disposição dos dois times. A luta pela bola. Vem o França. Saiu lá pela direita. Toca a bola no meio. Fábio Simplício mata no peito. Domina. O Reinaldo está na marcação. Estava voltando do impedimento. O Belete. E o Bandeira marcou. Bem marcado. Desatenção do jogador de São Paulo. Lançando a bola para o seu companheiro que vem quase lá da linha de fundo. E o Zagallo. Deu um grito ali. Não continuou no papo. A preocupação ali é com o Beto. A orientação vai ser passada para o Beto. Os jogadores do Flamengo estão muito longe do Zagallo. Olha que passo errado da defesa do São Paulo. Olha o Edilson. Botou na frente. Saiu o goleiro. Ele tocou. Para fora. Uma cochilada com o Edilson. Ele tem arranque. Tem velocidade. E é complicando tudo ali. O Belete na defesa do São Paulo. O Edilson não pegou bem na bola. As laterais do São Paulo não estão tão eficientes hoje, Sérgio Noronha. E é o segundo contra-ataque do Flamengo. Por desplicência do jogador. A primeira vez foi o Gustavo da esquerda. Agora foi o Belete. Agora o Flamengo surpreendeu o São Paulo. Partiu para o ataque quando todo mundo pensava que o Flamengo ia começar se defendendo. Na surpresa o gol com o minuto. Olha Kleber. A orientação do Zagallo aqui. A preocupação dele é realmente com as laterais. Ele acha que os dois jogadores do São Paulo estão fazendo aquela famosa jogada no futebol 2-1. Ou seja, dois jogadores em cima de um marcador apenas. Principalmente no Alessandro e no Castro. Ele quer que os dois jogadores da cobertura. O Rocha e o Leandro Águia fiquem atentos a essa jogada de São Paulo. O Zagallo já deu ali uma olhada no relógio. São oito minutos e meio. O placar é super favorável ao time do Zagallo, ao time do Flamengo. São Paulo precisa de mais dois gols para levar a decisão para os pênaltis. O Flamengo toca a bola com o Beto. Joga atrás para o Leandro Ávila. O Alessandro disparou. O Leandro deu. Já são vários os São Paulinos na cobertura. O Alexandre atrapalhou a vida do Alessandro com um tranco. E o Jean deu um susto na torcida, mas ganhou o tiro de meta. Olha aí o gol da equipe do Flamengo. A falta batida pelo Petkovic. Como subiu bem o Juan. E mandou a bola para o fundo do gol do Rogério. Para a vibração lá do outro lado do Júlio César. E como não subiu ninguém, né? São Paulo. Vem buscar o jogo o Kaká. Combate do Rocha, combate do Reinaldo. Ele consegue abrir a bola lá na direita para o Belete. O próprio Kaká já se colocou lá na direita. E a bola vai para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito para você. Vem a bola dominada pelo time do São Paulo. Já bobeou na saída de bola. Bobeira na saída de bola. Essa é o foco. Vem o Reinaldo. Dominou. Encarou o Jean. Tentou o cruzamento para o Beto. Gustavo Nery afasta. Petkovic. Ajeita a bola para o Alessandro. O Beto domina. Outra vez o Petkovic. Cássio. Vai para a batida. Chute bom do Cássio. Nelsinho conversando com o Júlio Batista, no Banco do São Paulo. É, já estamos indo para 11 minutos. É hora dos treinadores, principalmente quem está precisando de gol, começar a se mexer. França. O Gustavo Nery passa. O França prefere ele próprio fazer o cruzamento. Bola desviada pelo Juan. Acaba com o Flamengo. Petkovic tentou, mas não conseguiu o domínio. Então não teve contra-ataque. Aí o São Paulo volta a carga. Vem o Fábio Simplício. Cruzamento. Tira a gamada. O passe do Beto para o Rocha. Aí o Flamengo vai procurando explorar o contra-ataque. O Edilson disparou. A posição é boa. O passe é que não foi. Casagrande, por que esse Júlio Batista não começa jogando? A meu ver, é um jogador de São Paulo que pode melhor marcar o Beto. Tem velocidade, tem briga, tem juventude. E só entra no segundo tempo. Por quê? É, eu também penso dessa forma. Eu acho que se eu fosse o Nelsinho, eu tinha colocado o Júlio Batista logo no início. Marcando o Beto e saindo para o jogo. Que é um jogador que tem força e sabe atacar também. Olha o Flamengo chegando com o Reinaldo. O Edilson ficou no chão. Bem marcado no meio do caminho. Bem marcada a falta fora do lance. Cartão amarelo para o Jean. É, exatamente. Cartão amarelo para o Jean. E a alteração no São Paulo saindo Fábio Simplício para a entrada do Júlio Batista. A zaga de área do São Paulo está pendurada com cartões amarelos, hein? Rogério Pinheiro e Jean. E essa alteração do Nelsinho é botando o time realmente vai continuar com algum poder de marcação. O Júlio Batista até que marca bem. Mas a chegada dele é mais forte do que a chegada do Fábio Simplício. E o Nelsinho, claro, tem que ir para o tudo ou nada. O tempo vai passando. Já são quase 13 minutos. O jogo está 1x1 e o São Paulo precisa, no mínimo, fazer 3x1 para ir para os pênaltis. O Alessandro veio aqui na beira do campo ouvir um toque do Zagallo bem no canto do vídeo. Ali você tem o círculo que marca a distância da barreira. A barreira está bem distante. Mais até do que a distância regulamentar. Bate o Petkovic. Bate a falta. Bate o Petkovic do Flamengo. Com pouco mais de 13 minutos, outra vez o pé direito de Petkovic faz explodir a alegria do torcedor do Flamengo. Bate firme, bate forte, bate sem nenhuma chance para o Rogério. Petkovic, camisa 10. O Flamengo vira o jogo em Maceió. Flamengo 2, São Paulo 1. O torcedor do Flamengo se sente quase campeão da Copa dos Campeões. Se sente quase de volta a Libertadores da América. O do São Paulo vai ter que passar. É muita força para o time. E a mochada do São Paulo está reclamando. Agora ainda mais força. Cartão vermelho para Luiz Fabiano por reclamação. Ofendeu o Maceio Rezende Freitas antes do reinício do jogo. Foi expulso pelo árbitro da partida. Agora Kleber, esse gol do Petkovic parece a repetição do gol dele contra o Vasco da Gama. Do mesmo lado, com a mesma curva. Ele fez o gol que deu ao Flamengo o título carioca. A precisão da batida. Impressionante. Não há goleiro que vá buscar. Não, não tem jeito. Foi muito bem batido. E se o Kaká era especialista. É, pelo menos parecia ser especialista em finais de torneios. O Petko está começando a ficar especialista em fazer gols de falta dessa forma em final de campeonato de torneio. Jogos importantes do Flamengo. Fica quietinho, quietinho no jogo. Aí a bola parada. Bola parada, ele vai lá e faz ela andar. Olha, Casagrande, Kleber, Noronha. Foi o segundo gol do Petkovic na Copa dos Campeões. E ele se diz um jogador predestinado. Ele falou assim, sempre que o Flamengo mais precisa, parece que eu apareço nessas horas. Foi assim no tricampeonato, marcando gol de falta. Depois daquele gol, o Petkovic disse que não imaginava que se tornaria tão importante na história do Flamengo. Fazendo mais um gol assim, imagina como deve estar a cabeça do Iugoslavo agora. Nós passamos de 15 minutos. Aí o Petkovic. Fez o segundo. Dejan Petkovic, 28 anos de idade. Olha o São Paulo se virando ali com o Jean para cima da marcação do Reinaldo. Um balde de água fria agora foi um nocaute no time do São Paulo. Vai ter que ter muita força para conseguir mudar a história do jogo. Na matemática, o São Paulo precisa de 4 a 2 agora. O São Paulo precisa fazer 3 gols. Vencer por 4 a 2 para levar a decisão por pênaltis. Para os pênaltis. Porque lá em João Pessoa, foi 5 a 3 para o Flamengo. 2 gols de vantagem. E está com 10 jogadores e o Luiz Fabiano foi expulso. Que é só o artilheiro do time na Copa dos Campeões. Com 7 gols marcados. Gustavo Neri. Tentou a batida. A bola foi direto para a linha de fundo. Ele está correndo para bater o escampeio. Você está vendo aí o gol do Petkovic. O Rogério corre. Olha a bola. Se estica tudo. Mas não há elasticidade suficiente. Uma imagem bonita até aqui no banco de reservas. Depois que a bola do Petkovic entrou. O Zagalo levantou a manga da camisa. E mostrou para os companheiros da comissão técnica. Dizendo assim. Estou todo arrepiado. Parece repetição. A bola jogada na esquerda para o Cássio. Na hora do gol, Marcília. Os jogadores de São Paulo foram todos para cima ali do Márcio Rezende de Freitas. O Luiz Fabiano foi expulso. Eu não consegui ver nada que tivesse provocado tamanha ira. Olha a chegada do time do Flamengo. Perigosa. Aí, Dilson. Vai ajeitar. Vai limpar. Invadiu. Houve o desvio. Você pegou alguma coisa, Marcília, que provocasse tamanha reação dos jogadores de São Paulo? Eles reclamaram primeiramente a marcação da falta fora da jogada e que aconteceu. Posteriormente saindo o gol. Perdeu de 2 a 1. Aí o jogador, evidente, bate o desespero. Deve ter se sentido da reclamação. Ofendiu do árbitro e foi expulso. Então a reclamação ainda por causa da falta que o Márcio Rezende de Freitas marcou em cima do Edilson. Depois do gol. Os protestos mais quentes e a expulsão do Luiz Fabiano. Flamengo vai tentando chegar. Flamengo agora fica senhor do jogo. Flamengo agora é um time muito mais tranquilo. Do outro lado, o São Paulo. Com os negros a flor da pele. Com a necessidade de fazer gols. E ele vem chegando, o São Paulo, com o Júlio Batista. Tentou a jogada individual. Acabou perdendo. O Beto atrapalhou. Vai o Carlos Miguel conseguindo ficar com um rebote. Joga para o Cacá. Abre lá na direita para o França. Tem o cruzamento. Júlio César vai lá em cima. É dele, o juiz está dando. Penalidade máxima para o São Paulo. Márcio Rezende de Freitas marca pênalti para o São Paulo. No cruzamento, antes da bola chegar no Júlio César, ele pegou um pênalti, um pênalti pelo jeito do Juan. Na hora de dividir a bola com o atacante do São Paulo. O Beto reclama. O Petkovic reclama. O Juan sai de lado. E o Márcio Rezende de Freitas marca pênalti. 19 minutos. Se o São Paulo faz o gol, vai dar calor no jogo de novo. Olha o lance aí. Marcília. O Juan carrega sobre o jogador do São Paulo, realmente. É atropela, né? O jogador toma a frente, diminui a velocidade, ele que vem por trás, cai por cima. Vai para a cobrança de falta o São Paulo, para a cobrança do pênalti o São Paulo com o França. Júlio César no gol. França na bola. Parte o camisa 9 do São Paulo. Bateu o França. Gol! França, do São Paulo! Vamos chegando a 20 minutos do segundo tempo. O São Paulo empata o jogo em Maceió. França bateu firme o pênalti. França, camisa 9. Tudo igual. 2 a 2. A luta do São Paulo continua, afinal de contas. Continua, né, casacan? Tem tempo para jogar ainda. Eu acho que continua. Está mais difícil, tem um jogador a menos. Mas a equipe é boa também. O Flamengo já estava se sentindo seguro no jogo. O São Paulo, com esse gol, pode voltar a disputar aí a chance de ser campeão. O Fanta, que mais uma vez, Sérgio Noronha, temos um jogo decisivo com gols, com alternativas, com a tensão que faz de uma final um espetáculo diferenciado. Com o detalhe de que o São Paulo tem um jogador a menos, né? Vai ter que brigar aí durante mais 30 minutos, correr muito, para suprir, inclusive, a ausência desse jogador a menos. A tarefa do São Paulo é muito difícil. Vem para a jogada o time do Flamengo. Está tudo igual, 2 a 2. O Flamengo ainda pode tomar mais um gol, que continua campeão. O São Paulo precisa de mais dois para levar a decisão para os pênaltis. Está tudo aberto. A dificuldade maior é do São Paulo, não há dúvida. O Flamengo agora, depois de tomar o gol de empate, parece que acorda, volta à realidade, né? Volta para o jogo. Não considera que nada esteja definido. Aí a falta mais forte do Carlos Miguel em cima do Petkovic. O Zagalo está dando uma pressãozinha ali no Bandeirinha, no Jorge Paulo. É o banco do Flamengo alega que o massagista do São Paulo, o Luizão, foi lá atrás do gol passar a orientação. Olha a falta cobrada e ela vai para fora em escanteio. E temos uma pesquisa relâmpago para você que está ligado na Globo e está na internet, hein? Para você acessar e dar a sua opinião. Você achou que foi pênalti do Juan? Tem o endereço para você acessar e dizer, foi pênalti ou não do Juan? Que o França converteu e empatou o jogo. Uma relâmpago aí para você participar conosco. Na grande final da Copa dos Campeões. Vem a cobrança do escanteio. Mais um toque de cabeça agora do Carlos Miguel para fora. É o outro tiro de canto ali para o time do Flamengo. Carlos Miguel bateu a boquinha ali com o Gamarra. Agora o Rogério Pinheiro vai para a marcação e consegue aliviar. Completa o Alexandre e ganha o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. O pênalti batido pelo França, a explosão da torcida do São Paulo, a alegria da torcida do São Paulo. Está tudo igual, está 2x2. O caminho ainda é íngreme para o São Paulo. É uma ladeira e tanto que o São Paulo tem que subir aí. O Flamengo fica na dele ali, ó. Cuidadoso na defesa, apostando no contra-ataque. Vai o França dominando. Ele que marcou o quarto gol dele na Copa dos Campeões. França que é um dos grandes artilheiros aí da história do São Paulo. Ele fez hoje o gol de número 141 com a camisa do São Paulo. Ele é o sexto artilheiro da história do São Paulo. O quinto é o Luizinho, que tem 145. Há quatro gols, portanto, o França de empatar com o Luizinho. O maior artilheiro da história do São Paulo é o Serginho Chulapa. 242 gols. São Paulo está todo, todo no campo de ataque. Com seus nove jogadores de linha. Porque o Luiz Fabiano foi expulso. Domino Gustavo. Júlio Batista. Tenta o espaço ali para o cruzamento. Jogou a bola lá para o lado direito. Belete vai dividir com o Cássio. O Bandeira já marcou falta, ajudando o árbitro. Sinalizou uma falta do Belete. Em cima do Cássio. O drama da venda de bebês no Brasil. Nesta sexta, depois de Porto dos Milagres, no Globo Repórter. E amanhã, depois de Porto dos Milagres, tem mais emoção do futebol. Tem todo o Brasil torcendo pela seleção brasileira. A estreia do Brasil na Copa América. Luiz Felipe Escolari buscando a primeira vitória dele nesse segundo jogo como técnico. Brasil e México amanhã. Aí o Belete chegando cheio de vontade em cima do Edilson. O juiz está marcando uma falta do Belete. Marcando um jogo perigoso do Belete nesse carrinho, Marcília. E com razão. O fato de não ter acertado não significa que o jogador não tenha agido com imprudência até uma ação temerária. Ele coloca em risco a integridade física do adversário dessa forma. Marcou bem o Márcio Rezende de frente. A falta do Belete. Vai para o cruzamento do time do Flamengo. Petkovic ajeita a bola. A esperança para o torcedor do Flamengo. Não precisa nem dizer que aumenta. Ele bate. Subiu bem e tirou o Belete. O Cássio vai buscar o rebote. E ajeitou. Arredondou para o Petkovic. Ele vai para cima da marcação. Dançou ali na frente do Belete. Não foi na dele não o Júlio Batista. Forte, vigoroso. Foi lá e tomou a bola. Bola para o França. O time do São Paulo tenta o Botrapaque. E a falta marcada do Juan em cima do França. Vamos nos aproximando de 26 minutos. O Flamengo vai ficando cada vez mais próximo do título da Copa dos Campeões. Cada vez mais na Libertadores da América do ano que vem. São Paulo não desiste. São Paulo vai à luta. São Paulo quer os dois gols que podem mudar a história dessa decisão. Gustavo Neri vai para cima do Alessandro. Botou bem na frente. O drible ficou no chão. E agora leva uma bronca do árbitro Márcio Rezende de Freitas. Foi bem dada a bronca, Marcília. Não houve nada. O choque casual entre os dois jogadores. Tem que deixar o lance seguido. Também não houve tentativa de fraude do jogador. Um choque normal, portanto, que derruba o atacante, mas que não se caracteriza como pênalti. Vem o Kaká. Bola muito esticada do Kaká. Mas o Cássio fez o favor de deixar o São Paulo no ataque. Deu o carrinho e errou a bola. Vem o Belete. Toca para o Júlio Batista. Pelo meio o Kaká. Ele prefere o toque mais atrás para o Carlos Miguel. O Gustavo Neri está aberto pela esquerda. O Alexandre ao lado do Carlos Miguel. Pela direita o Belete. Essa é a opção do Alexandre. Resolveu cruzar para dentro da área. Sobe o França. Cabeceou sem força. Faz três anos, nesse período, oito jogos foram disputados entre São Paulo e Flamengo. E não tem empate. Nesses últimos oito jogos, cinco vitórias do São Paulo, três do Flamengo. Hoje o São Paulo precisa de mais da vitória e não só a vitória basta. Precisa ser por dois gols. Flamengo adulto no jogo, consciente no jogo. Toca a bola. Vem o Beto. Pela meia-direita o Edilson. Pela ponta-direita o Alessandro. Aí no meio o Leandro. Rocha. Toca para o Reinaldo. Saindo, vindo buscar a bola. Vem para o jogo o Rocha. É o Flamengo segurando, tocando. Alessandro. Aí vem o Juan. Flamengo tem o Júlio César, o Alessandro, o Juan, o Cássio, o Reinaldo. Jogadores formados no próprio Flamengo. Uma garotada que vai mostrando um amadurecimento bom, hein, Donoia? Vão tocando a bola como tem que fazer a essa altura do jogo. O característico do Flamengo é exatamente essa, né? Formar jogadores dentro de casa. Agora o Flamengo estava errando com jogadas individuais quando tem que tocar a bola. Tem um a mais, tem que tocar. E agora vai tocando com o Cássio. Ele chega dentro da área. Tem uma voltinha ali na frente do Belete. Esperou a passagem. Para o passe, acabou não dando resultado. Aí o São Paulo recupera. Júlio Batista tem que proteger ali. Está com a marcação do Rocha em cima dele. O Belete liga o contra-ataque. A bola na dividida ali entre o Juan e o França. Prevaleceu o Juan. Beto e Reinaldo na tabela. Olha o Beto, botou na frente. Falta marcada contra o São Paulo. E foi, né, Marcinho? Claríssimo. Aí como, né? Bota a falta nisso, né? Aí a falta do Alexandre. Em cima. Do Beto, a trigésima falta que faz o São Paulo. Valeu o cartão amarelo para o Alexandre. O Flamengo fez só 11. O São Paulo está no estilo brasileiro. O Flamengo está no estilo europeu. Em termos de faltas. A diferença é a tranquilidade de um time e o nervosismo do outro, né? Falando em nervosismo. Imagine como está o torcedor do São Paulo. Como está o Rogério. Porque a falta é ali, perto da meia lua. O Zagalo anda de um lado para o outro. O Zagalo se arrepiou no lance anterior que o Petkovic bateu a falta. Porque ela foi na gaveta. A barreira está em distância absolutamente boa para o Petkovic. Ele e o Beto combinaram, combinaram de novo, conversaram e falaram. 21,7 metros da bola para o gol. Partiu o Petkovic. O Petkovic bateu, o Rogério. O Petkovic mudou o jeito. Bateu pelo chão. E o Rogério esperto, bom goleiro, foi lá e espalmou. São Paulo vai mudar de novo, entrando o Fabiano no lugar do Carlos Miguel. Troca de dois jogadores de meio do campo. O Fabiano entra, claro, com mais gás. A essa altura, do que o Carlos Miguel, está aí o Fabiano. E já marcou dois gols na Copa dos Campeões. Cássio bate escanteio para o Flamengo. Escanteio fechado, difícil. O último toque foi do Reinaldo, a bola foi para fora. É tiro de meta. Vamos nos aproximando de 31 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. A In-Assistent Interaction, único sistema de amortecimento interativo. Bateu São Paulo com o Alexandre. Aí o França vindo buscar, tocou na direita para o Belete, ele olha para a área. Passa ruim toda a vida do Belete. Com a cara dele de estudo, né? Fizemos uma pesquisa relâmpago, né? Convidamos você que está acompanhando o jogo e está também na internet para dizer se aquele lance do Juan, que o árbitro marcou a penalidade, foi pênalti. Esse é o lance, ó. O Juan em cima do Júlio Batista. E a resposta mostra que 58% disseram sim, foi pênalti. E 42% não consideraram pênalti. A maioria está com o árbitro, né, mas... E aí não é o lance fácil de ser visualizado, até pelo telespectador, que a tendência é acompanhar a trajetória da bola. Acabou indo bem, na opinião do público, o Márcio Rezende de Freitas. Aí o Leandro faz o corte, manda a bola para fora, o São Paulo tem pressa, Gustavo Nery vem de trás. Cacá jogou para o Júlio Batista, ele levou, bateu para o gol! Pega bem o Júlio César, firme no centro do gol. Chute forte, não teve muito efeito, ela veio rodando. Mas é sempre uma bola quente para o goleiro. Precipitou-se agora o Reinaldo, deu de presente a bola para o São Paulo. O Belete parte pela direita do ataque paulista. Na marcação dele sempre o Cássio. Fabiano. Vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, ganhou o escanteio. Nesta sexta você não vai ser louco de perder os normais. Com Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres, nesta sexta, depois do Globo Repórter. Passamos de 33. Aí o torcedor de São Paulo concentradíssimo. Vem a cobrança de escanteio. Afasta Petkovic pelo time do Flamengo. Belete correu para evitar a saída, não conseguiu. O arremesso é do São Paulo, o esforço do Belete. É para que a bola já ficasse em jogo e o time não perdesse tempo. Aí está ele com a bola, manda lá para dentro da área. E o Júlio César defende. Isso pode passar a ocorrer muito, né, Casagrande? Aquela jogada do... E olha o Rogério saindo do gol! E agora? Não vai expulsar não ou vai, Marcília? Não tinha clara e manifesta a possibilidade de gol. Antes para cartão amarelo, que é o que mostra o Márcio Rezende Freitas. Está certo. O cartão vermelho é aquele jogador que vai direção ao gol só com o goleiro, com a chamada clara e manifesta a possibilidade de gol. Não existindo, que foi aqui junto à linha lateral, no ângulo aberto. Cartão amarelo para o Rogério, que pode estar hoje se despedindo do São Paulo. Tem um encontro marcado com a advogada dele na sexta-feira pela manhã. Segundo a advogada, a tendência é que ele deposite um milhão e trezentos mil reais, que seria a multa de rescisão do contrato e adquira o passe. É, ficou uma situação difícil entre o Rogério e a diretoria do São Paulo. Para que a situação mude, vai precisar de muito tato e muito boa vontade das duas partes. Senão é bem provável que o Rogério deixe o São Paulo. Depois da Copa dos Campeões, ainda nessa semana. O Rogério curioso, dos jogadores do São Paulo que estão em atividade, do elenco do São Paulo, o Rogério é o vice-artilheiro, com 24 gols. Ele só perde para o França. Já tinha visto isso, Casagrande? Goleiro, vice-artilheiro? Não, não, nunca tinha visto. O Rogério bate bem na bola, tanto em falta como em pênalti, mas ele faz o melhor, que é da profissão dele, que ele defende bem. A primeira parte é que é importante para ele. Olha o Edilson aí tentando outra vez. Indiabrado ali para cima do Jean. O Gustavo chegou no socorro. Ele ainda briga por ela e o juiz está marcando falta do Edilson. Eu estava perguntando sobre os cruzamentos da área do São Paulo. Eu acho que é o desespero. O tempo passando começa, qualquer equipe, a maioria das equipes começam a fazer isso. Eu acho que isso favorece profundamente a equipe do Flamengo. Bom goleiro, Júlio Sérgio, sai bem do gol. É só a zaga proteger a saída do goleiro. Ele vai pegar a maioria das bolas e vai ficar tranquilo. Um enrosco ali dentro da área do Flamengo. O árbitro perto, o França caiu. Acabou mesmo trombando, se chocando com o Cássio. Foi isso, né, Marcílio? Ou foi algo mais? Nada, nada decepcional. O lance normal está certo. O Marcio deixou o jogo seguir. Está bem o Marcio, né, Marcílio? Está bem. O Flamengo, pequenos erros normais no meio do campo. Chamado de varejo, sem nenhuma influência no resultado da partida. Os lances importantes, como o toque, que não aconteceu, que deu consequência ao gol do Kaká, a penalidade sobre o França, ele marcou bem. Ele esteve acompanhado de perto a jogada, sinalização que sinalizou corretamente. O time do Flamengo vai tocando bola aqui no campo de defesa com o Juan. O França chegou, conseguiu atrapalhar. A Colômbia faz 1 a 0 na Venezuela. Colômbia, dona da casa, estreando na Copa América. E o Náutico está vencendo o Santa Cruz por 2 a 0. Campeonato de Pernambuco. Com esse resultado, o Náutico vai ficando com o título pernambucano de 2001. O Náutico pode até empatar o jogo. Está ganhando por 2 a 0. Muito perto o Náutico de ser campeão pernambucano. Faz 11 anos que o Náutico não levanta o título em Pernambuco. E o técnico é o Muricy Ramalho, que foi técnico do São Paulo, o jogador de São Paulo. Oi, Eric. O Leandro Ávila, ao tentar tirar a bola, parece ter se machucado com gravidade. Imediatamente os jogadores do Flamengo pediram substituição. Jorginho, camisa 15, vai entrar no Flamengo. Ele se chocou com o Vílio Batista. Ele provocou o choque e acabou levando a pior o choque. Pois é, assim, visualmente, assim, não pareceu uma jogada que trouxesse consequências mais graves para o Leandro. Será que ele torceu o joelho? Isso é uma pancada difícil de ser substituído, né, Cardagal? É, mas é uma pancada com o Júlio Batista. É uma pancada forte, é um jogador forte, não sei. Talvez ali uma pancada da altura do joelho. O Leandro Pesce já operou também. Pode ter problemas. Olha o São Paulo vindo para a linha de fundo, cruzamento e o Gamarra tira. O Jorginho já está em campo, tá? O Jorginho entrou com a camisa número 15 no lugar do Leandro Ávila. São Paulo tenta se aproximar outra vez da área do Flamengo. O Alessandro tira. São Paulo está com um jogador a menos. Quando o Petkovic fez o gol de falta, o segundo gol do Flamengo, o Luiz Fabiano foi expulso. Por reclamação. Petkovic. Outra vez com o Beto. Vai segurando bola. Escorregou. Ainda assim conseguiu o drible em cima do Kaká. Aí o Alessandro diminui o ritmo. Acalma o jogo. Fica com a bola. São 38 minutos e meio. Edilson. Tocou para o Reinaldo. Reinaldo vem para o drible. Deu sorte na tabela. Vai ficando perto do gol do Rogério. Conseguiu afastar a defesa com o Alexandre. E o Petkovic evita o contra-ataque. Duopo. A gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. O tempo vai passando. Já são mais de 39 minutos. O torcedor do Flamengo agora já não está mais acreditando na possibilidade do São Paulo reagir. Do São Paulo fazer dois gols e forçar os pênaltis. Torcedor do Flamengo ainda que timidamente, ainda que respeitando muito a força do time do São Paulo. Já começa a ensaiar a comemoração do título da Copa dos Campeões. São Paulo vai chegando com o Fabiano, França, Júlio Batista. Na hora do passe e o desvio, o corte e o Flamengo vai para o jogo. Aí o Petkovic dá uma segurada. Daqui a pouco o Flamengo vai mudar de novo. O Petkovic faz o lançamento para o Edilson. O Rogério ameaçou sair do gol. Vai o Jão na marcação do Edilson. Ele protege. Começa tudo de novo com o Cássio. Aí vai sem pressa, vai cadenciando, vai tocando, vai na segurança o Flamengo. Naquela de não errar passes, de ficar com a bola no pé. Beto invadiu, tocou para o Reinaldo. Ele ficou no chão e o São Paulo ficou com a bola. E o Reinaldo que pediu esse pênalti agora vai sair para a entrada de Fábio Augusto, número 16. Vai tirar o atacante, vai botar o homem de marcação. O Zagallo agora para ver se neutraliza qualquer possibilidade, impede qualquer possibilidade do São Paulo. E chega no cruzamento. França ajeitou o Júlio Batista. De novo França. Protege, fica difícil para girar. Vem de trás do Gustavo. Gustavo passou, França tentou a jogada individual e perdeu. Com essa altura, Noronho, só uma superação extrema. Só aqueles, o sobrenatural de Almeida do Nelson Rodrigues para mudar essa história. Porque tem que superar o tempo, que é escasso. E as pernas já estão faltando, porque o São Paulo tem um homem a menos. O Zagallo está dando um pique fora do lance para ainda conversar, passar um último recado para o Fábio Augusto, que está para entrar. Saiu do banco e deu um pique cheio de boa forma, o Zagallo. E ganha os aplausos da torcida. O Zagallo, que nasceu aqui em Maceió, com oito meses, já foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio, fez toda a sua vida, toda a sua história no futebol. Zagallo, que como técnico, levou o Flamengo aos títulos cariocas de 71 e 2001. Foi tricampeão como jogador em 53, 54 e 55. E o campeoníssimo Zagallo, o tetracampeão mundial, com a seleção brasileira, Mário Jorge Lúbio Zagallo. E esses dias ele estava muito arredio de falar da possibilidade de conquistar mais um título. Mas os familiares, as pessoas mais próximas, diziam que ele estava... Vai, Cléber. São Paulo vai tentando chegar a bola no meio com o Fabiano. O Belete larga lá pela direita. Recebeu. Toca a bola no meio. A tabela Cacá e França, a batida. Gol! França! Do São Paulo! Parabenizando a mamãe! Vamos nos aproximando de 43 minutos. França bateu firme, mandou no canto direito de Zúlio César. França, camisa 9. O São Paulo faz 3 a 2. Faltam 2 minutos. Agora aguenta, hein? Agora se segura porque não há outra opção para o São Paulo. Vai ser partir para cima do Flamengo. E vai ter que usar todo o seu jogo de cintura para segurar. E tome mais emoção. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, quem mais tem tudo o que você precisa? O Flamengo tenta dar o troco. Tenta apagar esse fogo do São Paulo. O tempo é pequeno. O tempo é pouco. É escasso. Vamos ver o que que rola. Vem o Fábio Augusto. Olha, sentiu um espaço. Foi embora. Bateu para o gol. Na trave! Olha a resposta que quase o Flamengo dá com o Fábio Augusto. O Casagrande de Noronha falou agora do cansaço do jogador a menos. Tem uma hora que o jogador vai buscar energia. Lá não se sabe onde para correr o que não dá mais para correr. Vai, vai, vai buscar. A possibilidade de chegar, como é o caso do São Paulo, mais um gol. Levar a partida para os pernos. Não é absurdo. O jogador a menos faz diferença. Mas no clássico ainda dá para jogar. Então o São Paulo fica dentro. A força volta para os jogadores. E o Flamengo vai embora com o Beto. Jogou a bola na frente para o Edilson. Olha, ele vai chegar na frente do Rogério. E agora? Se o Rogério fizer falta, ele já tem cartão amarelo. Aí banca o zagueiro. O Rogério conseguiu desviar essa bola para a linha lateral. É arremesso para o Flamengo. Tensão e emoção do primeiro minuto do jogo. Lá de João Pessoa, domingo. Até o final do jogo aqui de Maceió nessa quarta-feira. Vem embora o time do Flamengo. Vamos ter dois minutos de acréscimo. Vamos para quarenta e sete minutos. Quarenta e sete é um bom tempo. Dois minutos. Está de bom tamanho, Marcília? Ficou. Não teve muitas paralisações. Quatro substituições. Ficou de acordo. Já passamos dos quarenta e cinco. O São Paulo tem menos de dois minutos para dar pressão para tentar o gol, para tentar os pênaltis. O Flamengo tem menos de dois minutos. Para se segurar. Para manter esse futebol sereno, calmo, tranquilo que apresentou até agora. E assim ficar com o título. Serão três minutos de acréscimo. Para rua, expulso. Está expulso o Fabiano. Levantou o pé, cometeu o jogo perigoso, foi marcado, ele correu para cima do Márcio e ofendeu. O Melcinho fica revoltado aqui no banco de reservas do São Paulo. Eu estava falando agora da maturidade do time do Flamengo e o time do São Paulo, outra vez. Olha, foi pé alto, né, Marcinho? Foi claro. No momento eu disse, quando ele correu para cima do Márcio, eu disse, vai levar o cartão vermelho. Porque a reação dele foi absolutamente desproporcional. Mas ele fez a falta, ele fez o jogo perigoso. Fez o jogo perigoso, olha lá agora. Kleber, agora o banco de reservas do Flamengo é invadido por vários torcedores do Flamengo. Não deixam o Zagallo assistir ao jogo. É uma bagunça aqui em frente ao banco do Flamengo. O jogo vai caminhando para o seu final. Nós teremos três minutos de acréscimo e não dois. Vamos até quarenta e oito. Estamos com quarenta e seis e meio. O São Paulo vai jogar essa bola para dentro da área do Flamengo e vai tentar de qualquer jeito chegar. O Rogério...